Conta, reconta, desmonta e monta Um conto sem mais um ponto É um conto que eu não conto Mais uma história em 77 palavras Participe também, pode fazer chegar a sua história Pode utilizar o meu e-mail que eu depois rio em caminho para a Margarida Ilena.almeida.radiosim.pt Ou com desafio ou simplesmente com as 77 palavras Exatamente, pode ser livre, pode ser um texto livre Eu esta semana, estas semanas tenho estado muito calminha aqui na rádio Porque andamos com as sessões de autógrafos, com a campanha de Natal Portanto não temos parado muito dentro dos estúdios Janeiro, em janeiro, está prometido Em janeiro, rodamos a todos Exatamente, todos os locutores que andam aí a fingir-se ocupados Estão traumados Estão completamente Porque vão ter que escrever uma história em 77 palavras O que é que nos traz hoje, Margarida? Olha, hoje trago a história de um grande amigo O Pedro Caetano Carvalho, é de Beja, tem 16 anos Fiquei amiga dele pelos livros meus que ele leu E trocámos tantas mensagens que já nos encontramos várias vezes E portanto é um grande amigo E ele aceitou aquele desafio com um tico de linguagem Lembra-se que era um diálogo E então ficou muito engraçado Ficou assim Ó menina, venha cá ver isto Ela o olha fingindo-se interessada Do melhor, ó menina Pois, acredito Quer levar alguma peça, ó menina? Não, obrigado Mas, ó menina, olha-me que aqui é de qualidade Isto está mal Mas olha-me que isto é bom e barato, ó menina É de aproveitar Não devido A rapariga afasta-se aliviada Ó menina, olha-me aqui estas peças Não há dinheiro É incrível como não tem dinheiro Mas não falha uma feira Pensou consigo a mulher Portanto o Pedro está de parabéns Uma história bem divertida Bem divertida Bem divertida E que no fundo retrata Aqui o que acontece É o que acontece, exatamente É o retrato real Margarida, marcamos o encontro amanhã Até amanhã É que não tem ninguém Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau